Esta é a sétima vez que o casal, esse casal de pastor preto, que estão juntos agora, entendeu? Quero ver realmente o que vai acontecer no futuro deles, porque hoje eu consegui uma fêmea, ela está chegando hoje ou amanhã, para poder realmente acasalar com ele ou ela com o outro. Vou fazer uma tentativa hoje. Vamos chegar em um casal e vou ver o que é possível. Porque se os dois não verem certo, sou obrigado a separá-los, que são de origem diferente, e preciso ver se estou pegando melhor de vocês, a mesma origem deles, ou diferente, para poder fazer a cada uma vez. E aí eu vou apostar em uma postura para ensinar o índio, a qualquer custo, tem que fazer o sacrifício da reprodução. Porque estamos no mês, na época certa, período certo. ... 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 Vem assim, vai lá. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. 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 Vem cá.